Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo novamente da empresa NUNETEC. Nós aqui realizamos manutenções para equipamento para odontologia, salão de cabeleireiro, estética, alguns equipamentos. E nós estamos aqui, a nossa unidade é São Miguel Paulista, nós realizamos manutenções preventiva, corretiva de autoclaves e outros equipamentos para salão de cabeleireiro e estética. Se você tem alguma dúvida em relação a qualquer tipo de aparelho que eu ainda não abordei aqui nos nossos vídeos, deixa um comentário aí, tá bom? E antes de qualquer coisa, deixa o seu like maroto, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal que é muito importante porque esse vídeo serve para poder ajudar vocês a resolver algum problema ou esclarecer alguma dúvida de vocês. Esse vídeo de hoje vai ser para poder esclarecer alguns problemas que acontecem com a autoclave da ALT, especificamente aquele problema que finaliza o ciclo, porém a água não sai pela mangueira. Ela apita por várias vezes, você tenta realizar outro ciclo, às vezes até sai o vapor, mas às vezes também não sai, né? Então, o que eu devo fazer? As autoclaves da ALT, as mais atuais, as mais novas, ela é bivolt automático, você não precisa selecionar a chave seletora ou 110 ou 220, não. Então, só você colocar no 110 que ela vai ligar ou você vai ligar no 220 que também ela vai acionar. Muitas das vezes, você que tem esse problema com a autoclave da ALT, que o vapor não sai, o problema geralmente é na válvula solenoide ou na bobina. Eu vou colocar aí para você ver as imagens e o que eu posso fazer para resolver. O problema maior, qual que é? A autoclave, por ser bivolt automático, ela tem uma bobina que ela é de, se eu não me engano, de 8 watts até 25 watts. O que acontece? No 110 ela trabalha com 25 watts e no 110 ela vai trabalhar com 8 a 9 watts. Esse é o problema, 9 watts para poder funcionar no 110 ou no 220 é muito fraco e é por isso que o vapor não sai. Muitas das vezes, a bobina, ela cria um campo magnético, né? Eu não vou entrar na questão do campo magnético em si, mas o que acontece? A bobina não tem força o suficiente para fazer com que o pistão, aqui está a válvula, um exemplo, aqui está a válvula. E aqui está o pistão, o pistão ele abre e fecha para poder criar a pressão. No que ela está fechada, não tem por onde escapar o vapor. Então, automaticamente, vai criar o vapor, a pressão vai subir e vai fazer todo o processo de esterilização. Só que o que acontece? Na hora que é para poder puxar o pistão, que a bobina é acionada através da placa, essa bobina não tem força o suficiente para criar um campo magnético para poder subir novamente o pistão. E é onde que o vapor não sai. O que eu devo fazer para resolver esse tipo de problema? Se você está usando a autoclave no 110, procure usar no 220. No 220, o pulso magnético é maior, então automaticamente o pistão vai subir, tá bom? Se isso não resolver o problema, o que você pode fazer? Mesmo você colocando no 220, só verifica se a sua autoclave não for bivolt automático, você seleciona o 220, fica na parte de trás da autoclave, tá? Onde tem a chave de liga e desliga, geralmente tem a chave seletora, 110 e 220. Seleciona o 220, faz o ciclo no 220. Se ela voltar a funcionar a bobina, maravilha, tá? Caso não volte a funcionar, o que eu tenho para te dizer é o seguinte. Ou vai ter que trocar a bobina e a válvula solenoide, tá? Isso aí geralmente é feito na própria autorizada mesmo, ou em alguma empresa que peça serviço de manutenção de autoclaves, que também não é autorizado, mas consegue as peças. Ou você pode providenciar, você que é técnico, para poder solucionar esse problema, avisar o seu cliente. Ou só ligar no 110, ou só no 220. E aí o que você costuma fazer? Coloca uma bobina de 9 a 10 watts, tá? Não sendo bivolt, essa de 9 a 25 watts, que eu tenho certeza que vai resolver o problema da sua autoclave aí, tá? Então você vai conseguir resolver o problema da autoclave, ou ligando ela só no 220, se isso não der certo, coloca uma bobina de 9 a 10 watts, da Thermoval mesmo, sem ser essa bobina bivolt, porque essa bobina bivolt, ela dá muito problema, ela não tem força o suficiente para poder resolver o problema do pulso magnético, para poder puxar o pistão. Eu já trabalhei com a Alt alguns anos atrás, devido a alguns problemas, eu não estou mais trabalhando, mas esse é o problema, tá? Tem outros problemas que tem na placa e tal, mas hoje eu vim para poder falar sobre a bobina, a válvula solenóide, o porquê que a válvula não é acionada. Esse é o motivo, tá bom? Se você quiser tentar resolver dessa forma, você tenta, se caso você não quiser, tenta fazer dessa forma, deixa ela só 110 ou só 220, mas deixa a bobina de 10 watts, tá? Porque aí ela vai ter força o suficiente para poder puxar o pistão. Beleza, pessoal? Essa é a dica de hoje. Se caso você gostou do vídeo, deixa aquele like, tá? Compartilha com seus amigos, aquele que tem uma Alt, um cabeleireiro, podólogo, dentista, e é isso aí. Se inscreva no nosso canal, tá bom, pessoal? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Se inscreva no canal, tá bom?